O que é o prefeito de Niterói? São manifestações envolvendo seus familiares, dos pacientes É muito importante que o prefeito possa ceder, possa ouvi-los, possa abrir um canal de diálogo Vai aqui a nossa pressão como cidadão e como pessoa pública É importante dizer também que o vereador Henrique Vieira, que é do PSOL Consegue estar apresentando uma CPI para investigar exatamente os desmandos e essa condição de trabalho na área da saúde mental É uma luta que eu conheço de perto, todos sabem dos meus vínculos com Niterói E a luta da saúde mental desses profissionais eu tenho grande apreço, grande admiração Não deixaria jamais de dar esse apoio aqui Podem contar com o nosso mandato